E moradores de cidades com até 50 mil habitantes já podem sonhar com a casa própria. É que já foram definidas as regras para a compra de imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida nesses municípios. Já estão definidas as regras para aquisição de imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida em municípios com menos de 50 mil habitantes. Pela portaria do Ministério das Cidades, as regras valem para a compra de unidades habitacionais destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.600. Outras normas previstas na portaria são imóveis com acessibilidade para pessoas com deficiência e a reserva de no mínimo 3% das moradias para atender aos idosos. Para participar desta modalidade, estados e municípios deve firmar termo de adesão e selecionar os beneficiários segundo os critérios do programa. Os projetos deverão ser apresentados às instituições financeiras oficiais federais até 31 de dezembro deste ano.